Fala, galerinhas do segundo ano. Como é que vocês estão? Eu tô bem, e vocês? Tudo correndo do jeito que a gente pode. Vamos lá, o seguinte é isso. Hoje, a nossa aula vai ser uma aula diferente. Nós vamos dar continuidade a um livro que nós já vimos na aula anterior, mas agora, pra quem não me conhece, eu sou a Proélita, certo? Você que tá chegando hoje no canal, eu sou a Proélita, e nós vamos fazer uma pequena revisão, pra não prejudicar nenhum aluno. Nós vamos ter aula de linguagem, vamos ficar todos muito espertos. Vamos comigo pra próxima aula, tá bom? Hoje é a nossa aula número 14. Hoje é dia 20 de abril, uma terça-feira. A área é de linguagens. O tema é produção textual e artes visuais. Como tá o clima e o tempo aí onde você tá? Aqui onde a Pro tá já esquentou um pouquinho. E aí onde você tá? Como a Pro falou na apresentação, vamos recordar os temas estudados pra ninguém ficar pra trás. O lema do segundo esse ano é ninguém fica pra trás, certo? Então, já que a gente não pode segurar na mão e sair puxando, senta aí, segura o celular, o tablet, ou na frente do computador, e acompanha a aula, porque esse ano, ninguém vai ficar pra trás do conteúdo, tá bom? Então, vamos recordar os nossos temas. Tudo que a gente estudou esses dias, nas aulas aqui pelo YouTube, olha só. Nós estudamos as adivinhas. As adivinhas são aqueles textos pequenos, enigmáticos, que começam com a frase O que é o que é? Sempre tem o sinal de pontuação chamado interrogação no final. Presta atenção. O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Isso, a chuva. O que é o que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis. A cama. O que é o que é? Anda deitado e dorme em pé. O pé. Essas são as adivinhas. São pequenas perguntas, que elas começam com o que é o que é e elas terminam com a interrogação. Porque a interrogação sempre vai estar no final de uma pergunta. Nós também estudamos as parlendas, como aquela que todo mundo conhece. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo e acabou-se o mundo. Nós vimos também os sinais de pontuação. Nós estudamos três sinais. Ponto final, que indica que a frase acabou. É usado em frases afirmativas e frases negativas. Tanto faz você dizer que está assim, eu gosto de sorvete, ponto final. Ou, eu não gosto de sorvete, e ponto final. O ponto final, ele sempre vai no final da frase. O ponto de exclamação. Indica espanto, surpresa e admiração. São usados nas frases exclamativas. Na aula passada, a pró até deu um exemplo. Você está andando pela rua, jogando bola com os colegas. Chuta uma pedra e você dá um grito. Ai! Justamente esse ai tem um ponto exclamação no final. E o ponto de interrogação. Ele indica perguntas e é usado em frases interrogativas. Lembra aí da adivinha? A pró fez três adivinhas. Três perguntinhas. E todas tinham o ponto de interrogação. Na aula passada, nós estudamos bilhete. O bilhete é um texto bem pequenininho, bem claro e objetivo. E ele tem características muito importantes e muito particulares. E nós vamos revê-las daqui a pouquinho. A estrutura de um bilhete. A pró falou que nós íamos rever todas as características. Então, quais são as características de um bilhete, pró? Num bilhete precisa do destinatário. Também precisa de um assunto. Depois de uma despedida. Do remetente. E da data ou o local, se for necessário. Mas, pró, eu não lembro o que são essas coisas. A pró, ela explica. Destinatário é quem recebe o bilhete. Por exemplo, eu mando um bilhetinho para a minha diretora. Eu sou a pessoa que escreveu, tá bom? Então, o destinatário é a diretora da minha escola. Se você escreve um bilhetinho para a sua professora ou para o seu professor, o destinatário será a pessoa que vai receber o seu bilhetinho. O assunto. Prestem bastante atenção, porque essa parte do bilhete, ela é muito importante. O assunto é aquilo que se quer dizer em um texto curto. Não pode ser grande, porque não é uma carta. É um bilhete. Então, a pessoa que recebe o bilhete tem que pegar e entender assim que ela lê. E bem rapidinho. A despedida. É informal, certo? É como você fala com um amigo. Você manda beijos, abraços, até breve, até mais, até outro dia. É uma coisa sem muita formalidade. Entendeu? O remetente, eu acho que você já lembrou. Porque o remetente é a pessoa que escreve. Lembra dos dois exemplos? Eu escrevi para a minha diretora. Quem é o remetente? Isso mesmo, eu. O outro exemplo foi você escrevendo para o seu professor ou a sua professora. Quem é o remetente? Muito bem, é você. A data e o local. São importantes para confirmar o dia em que o bilhete foi escrito. Porque, como a Pró falou antes, você vai escrever num pedaço de papel. Pode ser um papel grande, um papel pequeno, mas o bilhete tem que ser um texto curto. Aí, um pedaço de papel é fácil da gente perder. Por isso que a gente precisa colocar todos esses elementos que compõem um bilhete. O destinatário, o assunto, a despedida, o remetente, a data e o local. Entendeu? Vamos continuar. A Iapro agora colocou esse bilhete para você entender que a ordem da estrutura é a mesma ordem de quando você escreve o seu bilhetinho. Vamos ver? Destinatário, assunto, despedida, remetente, data e o local. Aí, olha só. Oi, Ju. Saí com a carne de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijos. Joana PS Qualquer coisa me liga. Tô com o mesmo celular. 22 de agosto de 2014. Você tá vendo as setinhas que a Pro colocou aí? Essas setinhas estão indicando os elementos do bilhete. Ju Ju é o destinatário. Foi a pessoa que recebeu esse bilhete. O assunto. O assunto. Olha só. Vamos contar quantas linhas foi escrito o assunto? Uma, duas, três. Um texto bem curto, simples e claro. Ju, quando pegou o convite. Ju, quando pegou o convite, não ficou com dúvidas do que se tratava. A despedida. A despedida. A despedida foi, ó. Beijos. Viu? Bem curtinha. E o remetente? Foi Joana. A data. A data. A data está depois de uma observação. A data está ali. 22 de agosto de 2014. Você viu que a estrutura do bilhete faz parte do bilhete? Eles não podem se separar. Então, quando você for fazer o seu primeiro bilhetinho, o primeiro de muitos, certo? Você já sabe a ordem certinha de cada elemento. Olha só. A pró trouxe esses dois bilhetinhos. Quando você for escrever os seus bilhetes, eles devem ser assim. Olha. Os textos curtos e simples para o remetente compreender a mensagem com clareza. A pró falou no outro slide. Olha só. Mariana, preciso falar com você sobre a minha festa de aniversário. Vem à minha casa amanhã às 14 horas. Beijinhos. Sofia. 25 de setembro de 2020. Tem como Mariana não entender essa mensagem? Viu? O texto é curto, simples e claro. Ali, no próximo exemplo, não tem o remetente. Desculpa. Não tem o destinatário. Por que que não tem o destinatário? Eu sou mãe. Quando eu preciso sair, que as minhas filhas estão deitadas, eu pego um pedacinho de papel, escrevo um bilhetinho para elas e coloco na porta da geladeira. Então, eu não coloco o nome delas. Porque assim que elas acordarem, que forem na cozinha, elas vão ver. Então, essa mamãe fez a mesma coisa. Olha só. Fui ao supermercado. Volto logo. O seu leite está na geladeira. Mamãe. 1º de abril de 2018. Somente nesses casos, tá bom? Não terá o destinatário. Nesse tipo de bilhetinho que a gente cola na geladeira, na porta do guarda-roupa, para fazer um lembrete para uma única pessoa que já está naquele lugar. Tá bom? Então, aqui, eu trouxe esses dois. Um bilhete de pedido de desculpa, em um bilhete, eu acho que foi uma reclamação. Presta atenção que a prova é linda. Um doce para o seu dia ficar doce. Observação. Só porque comi o seu bombom. A pessoa que está recebendo esse pirulito, com esse bilhetinho, tinha um bombom e alguém comeu. Depois, eu acho que ela ficou com vergonha e fez um bilhetinho se desculpando. No outro, eu acho que alguém fez uma coisa errada dentro de casa. Presta atenção. De quem é aquele tênis pendurado no ventilador? Esse recadinho foi de alguém que colocou os tênis no lugar errado. E agora, você lembra dessa história? O bilhete é um texto. Aqui é um livro. Nós temos bilhetes pequenininhos. Nós temos os bilhetes maiores. E nós somos cercados de vários tipos de literatura. Aqui é um livro. Você tem jornal, revista. Nós temos muito material de fazer leitura. Oh, Pró, por que a gente tem que ler? Para que leitura é importante? Você lembra que na aula anterior, você não sabia o que eram as emoções? Que você não sabia que a gente precisa organizar as emoções? Pois é, a leitura nos deixa assim, com o conhecimento para muitas coisas. A leitura tem a finalidade de nos fazer cidadãos desse mundo enorme. É na leitura e é através da leitura que nós conseguimos entender a nós, o outro e tudo o que nos cerca. Nesse livro, a importância dele, a função desse livro, era ensinar eu e você a lidar com as nossas emoções. Você lembra que o monstrinho não sabia o que fazer e ele estava confuso, todo atrapalhado? Justamente. Às vezes, quando a gente não tem conhecimento das coisas, a gente fica se sentindo assim. Durante a leitura do texto do monstrinho de todas as cores, Nós aprendemos que a ajuda da amiga fez com que o monstrinho conseguisse organizar, saber e conviver com as suas emoções. A importância da leitura para nós, principalmente para a gente do segundo ano, É porque tudo o que a gente faz e tudo o que nos cerca, precisa da leitura. Nós vemos cartazes, outdoor, nós vemos anúncios, pessoas distribuindo panfleto na rua. E quando nós não sabemos ler ainda, a gente fica sem saber de nada. Então, nós precisamos aprender a ler, para a gente poder fazer parte desse mundo, Porque nós estamos dentro de um mundo com muitos textos, textos escritos, Textos que são desenhos, apenas as imagens. E nós precisamos da leitura para fazer parte desse mundo. Agora, a prova é que você olhe bem para essa imagem. A imagem não tem nada escrito. A imagem é de um pássaro. Que pássaro é esse? Esse pássaro é um pombo. Como o pássaro está vestido, você pode me dizer que tipo de pombo é esse? Muito bem, é o pombo-correio. O que um pombo-correio faz? Ele entrega correspondências. E correspondências podem ser o bilhete, a carta, o jornal que entregue na casa das pessoas. A Pró tem uma proposta para vocês. Eu gostaria muito, e isso faz parte do nosso percurso pedagógico, De montarmos um clube de leitura. Um clubinho de leitura, Pró? Sim, um clubinho de leitura. Olha só, você já sabe o que são adivinhas, Já sabe o que são parlendas, Já usa os sinais de pontuação, Já sabe escrever um bilhete, Vamos praticar a leitura dessas coisas? Textos pequenos, Depois a gente vai para os textos grandes. Vamos praticar no nosso clubinho de leitura. Um cantinho na sua casa, Onde todos os alunos do segundo ano, Estarão fazendo as mesmas coisas, Com textos diferentes. Olha o bilhete que a Pró fez. Alunos do segundo ano de Feira de Santana, Eu quero convidá-los a participar do clubinho da leitura. E para que todos possam participar, Todos vocês, os alunos do segundo ano, Deverão escrever um bilhete para um dos colegas da turma, E perguntar se ele também irá fazer parte do nosso clube. Mil beijos, Pró Hélida, 20 de abril de 2021. Vamos entender um pouco mais sobre o clubinho. Mas antes, a Pró quer saber se você já identifica Os elementos do bilhete, Nesse bilhetinho que eu fiz para vocês. Consegue? Muito bem! Alunos do segundo ano, É o meu destinatário. O assunto que é o clubinho da leitura. Eu queria que vocês ficassem sabendo, E eu quero que vocês participem. E eu quero que vocês convidem os amigos. Esse é o assunto do nosso bilhete. A minha despedida foi mil beijos. O remetente, Pró Hélida, Porque fui eu quem escrevi. E a data, Porque a Pró escreveu hoje. Viu? Você conseguiu identificar todos os elementos. E você já sabe as características de um bilhete. E conhece muitos tipos de bilhete. Mas, antes de enviar para o seu colega, Você deve revisar o seu texto. Você vai escrever num papelzinho, certo? Como você está em casa, Você vai pedir ajuda a alguém que esteja com você. Não é para a pessoa escrever no seu lugar. Você vai escrever, E vai pedir para ela olhar. Fala bem assim, Leia aqui para mim. Aí você vai ouvir. Se você achar que não está legal, Aí você corrige. Ou uma palavrinha que você percebeu que escreveu errado. Um ponto que faltou. Vai mandar para o coleguinha, Só depois da revisão. Para isso, Utilize a atividade impressa feita na aula anterior. Não esqueça o sinal de pontuação. Outra coisa, Esse bilhete deve voltar para a escola Junto com as atividades que você pegou lá. Por quê? Porque quem vai fazer a troca do bilhete É o seu professor ou a sua professora. A Pró explica de novo. Você vai escrever o bilhetinho Combinando um coleguinha da sua turma. Certo? E quem vai fazer a troca É a sua Pró. Porque a gente não pode estar Indo na casa das pessoas Por causa da pandemia do Covid-19. Então, o que que acontece? O bilhetinho vai junto com as suas atividades respondidas. A Pró vai pegar. E depois ela vai colocar na atividade do outro coleguinha. Então, vai fazer a troca dos bilhetes. Tá bem? A proposta do clubinho é assim. Como é que vai funcionar? Uma vez por semana. Ou mais vezes se a gente conseguir. É necessário material para a leitura. Texto que esteja ao seu alcance. Você não vai comprar. Você não vai pedir para trazer da escola. Não. É o que tem em casa. Bula de remédio. Receita. Sabe? A gente compra. Tem farinha de trigo. Vem receita no fundo. Tem também. Do cuscuz. A massa do focão. Tem receitas no fundo. Então, tudo que for texto, você vai pegar e guardar. A Pró queria que você guardasse assim. Numa caixinha. Pega os textos e guarda numa caixinha. Se na sua casa tiver revista, jornal, panfletos de farmácia, de mercado. O que tiver texto escrito, você vai pegar e guardar. E uma vez por semana vai fazer a leitura do jeito que a Pró vai explicar agora, tá bom? No caderno ou no material que a escola está disponibilizando para você, você que é o aluno vai registrar as suas leituras obedecendo os critérios da organização. Ficou confuso? A Pró vai explicar. Você vai, uma vez por semana, fazer uma leitura dos textos que estão ao seu alcance, perto de você. E numa folha, no caderno, na folha pautada, o material que a escola te enviar, você vai fazer umas anotações que a Pró vai explicar mais à frente. Mas tem que obedecer esse critério de organização. Porque como é um clube, todo mundo tem que fazer igualzinho. Combinado? Então vamos ficar de olho no critério de organização. A organização dos registros. Toda semana, quando você terminar de ler, você vai listar os títulos das leituras feitas. Você não vai escrever o texto que você vai ler na outra semana. Não. Se você escolher o dia de quarta-feira para fazer a sua leitura, na quarta-feira, quando terminar de ler, você vai pegar a sua folha de papel, a sua folha pautada, ou o caderno, e vai registrar o que foi lido. E vai colocar onde li, o título, a data e o autor. E para ficar bem explicadinho, a Proélida fez esse exemplo para você. Onde eu li, a Proélida leu no livro. O título, o monstrinho de todas as cores. A história que nós vimos na aula anterior de matemática e ciências naturais sobre o ser humano e saúde. E que também nós vimos um pedacinho dela nessa aula. Então, a Pro leu no livro. E o título do livro é o monstrinho de todas as cores. A data é 15 de abril de 2021. Proélida, mas a data está errada. Não, foi porque eu li o livro nesta data. Então, a Pro colocou a data do dia que leu. E o autor. A autora do livro que eu li é Ana Lenas. O nome é diferente porque ela é de Barcelona. A sua atividade complementar é para que, como nós já estudamos o bilhete, agora você vai fazer um bilhete ilustrado. Para a nossa atividade complementar de artes visuais, você vai fazer um bilhete com a sua cara, do seu jeito. Preste atenção. Pelo desenho Mi Express, você vai fazer uma folha de papel com o material que a folha enviou. Para um desenho seu. Fazendo algo que você goste, para o colega te conhecer melhor. Agora sim. A Pro élida. A Pro élida é baixinha, é gordinha, Os cabelos são cacheados. Então, eu vou desenhar desse jeito. Baixinha, gordinha, de cabelo cacheado. Por quê? Porque quem me conhece, sabe que eu sou assim. Então, se eu for escrever um bilhete desenhado, tem que ser com as minhas características. Entendeu? Muito bem. E aí, como eu gosto de ler, eu faria a minha bonequinha com um livro na mão. Entendeu? Pois é. Então, o seu bilhete desenhado vai ser um bonequinho, ou uma bonequinha, que seja muito parecido com você. Capricha no desenho, que é para o seu coleguinha conhecer você melhor. Outra coisa, o título do seu desenho, o seu bilhete desenhado, tem uma parte escrita, que é para o seu coleguinha entender perfeitamente o que o bilhete está dizendo. E o título pode ser Esse sou eu fazendo. Fazendo comida, fazendo um brinquedo com reciclado, fazendo um desenho. Ou Esse sou eu brincando de. E você pode desenhar você brincando de bola, de peteca, de boneca, com damas, com o que você gostar. Porque o bilhete desenhado vai mostrar para o seu amigo quem é você e o que você gosta de fazer. Legal essa atividade de artes visuais, né? Eu gostei. Importante. Todas as produções devem ser guardadas e enviadas aos professores na data de troca das atividades impressas. Outra coisa também muito importante. A Proelida aqui, no canal, explica as atividades do nosso percurso pedagógico. Mas a sua professora ou o seu professor pode e deve enviar uma atividade que seja melhor para você e para desenvolver melhor a sua escrita, a sua leitura ou a área de matemática. Então, você deve fazer as atividades que vierem da escola. Porque aqui no YouTube, a Proelida só cuida do percurso. A Proelida explica para você o assunto e a atividade que está aqui. Tudo bem? Isso. Faz direitinho a sua tarefa para todo mundo ficar muito feliz e orgulhoso. Por hoje é só, gente. A aula de linguagens e artes visuais acaba aqui. Até a próxima aula. Se cuida. Beijão. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.